DJ Oliver porra, moleque é brabo, mas brabo de Cuiabá, tem que respeitar aí É o DJ Oliver do cano, do cano, do cano, do cano Eita, a metade é do baile, é o modelão Então toma pirocada, cai na ponta da minha vida Novinha, cê é treinado Toma, 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 toma Pra elas é de Pai Food, só que com nas putaria Pra elas é de Pai Food, só que com nas putaria Cê pede no app, nóis vai te entrega Vou te botar na putra, vou te botar na putra Livra da na sua cara Falta por cê, cola, cala, cala Falta por cê, cola, cala, cala Falta por cê, cola, cala Falta por cê, cola, cala Então toma pirocada, cai na ponta da minha vida Novinha cê é treinado Então toma pirocada, toma pirocada, toma pirocada Pá elas é de pai fude, só que com nós putaria Pá elas é de pai fude, só que com nós putaria Cê pede no app, nós vai te entrega pica Cê pede no app, PN te entrega Cê pede no app, e nós vai te entrega pica Cê pede no app, PN te entrega Cê pede no app, PN te entrega pica Cê pede no app, PN te entrega pica PN te entrega pica PN te entrega pica Cê pede no app, PN te entrega pica